Olá você! Tudo bem? Eu sou o Rodrigo Venditelli e eu sou a Maísa Venditelli do canal Família Venditelli. E se você prestou bem atenção nesse detalhe, você já sabe do que se refere o vídeo de hoje. Exatamente, pessoal. Olha, esse vídeo está num formato um pouco diferente dos demais. Por quê, Rodrigo? É uma sequência de quatro dias de viagem. Então, para não ficar aquela coisa cansativa de todo dia uma introdução, todo dia um encerramento, a gente vai fazer uma introdução que é nesse vídeo e depois um encerramento lá no vídeo final. Então, se você está pegando no meio do caminho, não vai fazer muito sentido. E aí a pessoa vai vir aqui para o primeiro vídeo para assistir a gente, né? Exatamente. Então, não deixa de conferir os quatro vídeos, oito não, quatro vídeos que estão imperdíveis da nossa viagem a Londres. E nós andamos pra caramba naquela cidade maravilhosa e vale muito a pena conferir. Está imperdível, pessoal. E é outro detalhe, hein? Qual detalhe? É a comemoração do aniversário do Rodrigo. É verdade. Fiquei velho. Infelizmente, todo ano todo mundo ficava velho, né? Então, não deixa aí de passar em todos os vídeos. Dá o seu joinha, o seu comentário, compartilhar com geral para pegar todas as dicas aí que nós estamos dando nesses vídeos maravilhosos de longo. E desde aqui do início, né? Desde o início do vídeo, desde esse vídeo número um, já ativa aí o 4K para você acompanhar a gente na mais alta resolução, na mais alta definição de imagem. Por quê? Esse é o diferencial do canal do Família Venditelli. A gente traz os vídeos em 4K desde o primeiro até esse aqui. Combinado? Combinado. Então, roda a vinha e vamos bater nossas patas? Bora! Nossas patas lombrinas. Bora! Música É isso aí pessoal, cá estamos Aqui literalmente acabamos de desembarcar Está 11 graus, está friozinho, friozinho gostoso e bem cinzeta, típico de Londres Vamos lá, vamos conhecer agora Bom pessoal, então a gente acabou de passar pela imigração Aqui no aeroporto de Stansted Acho que tem 3 aeroportos aqui em Londres Nós viemos por este, que nós encontramos a passagem mais barata Mas aí tem que pesquisar também se vai valer a pena para vocês virem por este aeroporto ou não E a imigração foi relativamente fácil Foi, super E só perguntaram quantos dias a gente ia ficar, o que a gente ia fazer aqui Da onde a gente estava vindo Só isso Eu dei o meu cartão de residência e o meu passaporte do Brasil E o Rodrigo deu o passaporte europeu dele E foram só essas perguntas Não pediu documento nenhum para a gente Nem o comprovante de retorno da passagem, não pediu nada Foi tudo a base da confiança Foi Mas cada caso é um caso, né O que a gente trouxe aqui, a gente trouxe extrato bancário Limite de cartão de crédito Os passeios turísticos, o que a gente vai fazer Comprovado de emprego Porque a gente veio turistar, né Então, para comprovar que foi essa a finalidade da nossa viagem, né Então, nunca se sabe o que vai ser pedido É melhor vir já com tudo preparado É isso aí E agora a gente está esperando o trem Que é esse trem aqui que eu vou mostrar para vocês Você vai pegar? Vai Vai sim Aí, ó Pegou Esse trem aqui Stansted Express Tá? Nós compramos com antecedência pela internet Pois é Vocês podem comprar com antecedência também Que é mais barato do que comprar aqui na hora Mas se não der, tem vendendo aqui na hora também A gente tem aqui na estação, tem lá no aeroporto É super fácil E ele vai deixar a gente Em Liverpool É isso Em Liverpool Street E de lá a gente vai pegar outros transportes Para chegar no nosso primeiro itinerário do dia Mas não conta onde é Acompanhe Exato Aí, galerita O trem acabou de chegar Ele está vindo aqui para o aeroporto Então, essa galera aí vai desembarcar E ele vai mudar aí o destino dele Em vez de ser... O aeroporto vai passar a ser Liverpool E aí a gente vai aqui embarcar Está bem organizado Está bem vazio É bem grande Está muito tranquilo É tudo bem grande Bem grande mesmo Não é trem pequeno Não é estação pequena É top O negócio é organizado E essa aí é a carinha dele, ó O narizinho do trem Vamos embarcar nele Ele é gigante Ele é realmente muito grande, né? Isso é enorme E aí a gente está indo agora Embarcar lá para Liverpool Olha lá Welcome to Standard Airport E aí a gente vai nessa Eu acho que o sol vai sair, hein? Eu acho que o sol vai sair Tomara A esperança é a última que move Temos quatro dias aí pela frente Então nós vamos gravar quatro dias aqui Vai ser quatro vídeos Então não deixem de assistir todos os vídeos Galera, se liga nesse trem Olha como o negócio é organizado Aqui nas cadeiras tem lugar para carregar celular Em todas elas Tem lugar para colocar mochila em cima Tem informação de onde está indo ali também Tem a articulação, né? Entre um vagão e outro Aqui a gente encontra a nossa dona Maesa Programando algum passeio Eu estou testando o Wi-Fi aqui do trem Parece que tem Wi-Fi E eu acho que funciona Top, top E ó O negócio aqui é realmente Muito grande e organizado Olha o lugarzinho que a gente pegou aqui Bem confortável É isso aí, pessoal Acabamos de chegar aqui em Liverpool A estação é a Liverpool Street Eu achei bem bonita Bem clássica, né? A gente demorou 37 minutos para chegar E aqui o trem já está voltando de novo lá para o aeroporto E vamos seguir o caminho aqui que hoje tem muita coisa para fazer Não é verdade? Bora que eu estou doidinha para conhecer logo Galera, essa aqui eu posso assumir que é a estação de trem Barra, metrô Maior que eu já fui toda a minha vida Ela é muito grande Tem muitas coisas Tem lugar para comer Tem lugar para passear Cara, é bizarro Gigante isso aqui Galera, acabamos de descer aqui Na King's Cross Station A gente está em busca do nosso primeiro destino E é tudo muito bonito aqui E bizarramente muito grande Muito, muito, muito grande Tem uns restaurantes aqui Olha que bacana O pessoal ali já no almoço Já está na hora do almoço Muito legal Ele tem uma estátua gigantesca Que eu vou tentar mostrar um pouquinho mais de perto para vocês Meu, essa estátua é muito linda e muito grande Eu já dei umas duas voltas aqui tentando achar o nome dela Olha em comparação com aquela pessoa que está ali, está vendo? Mas eu não achei o nome dessa estátua Não tem uma placa Mas eu particularmente Tanto eu quanto a Maísa A gente achou muito bonito Enorme, enorme, enorme Tem uma escrita ali Que pontei Mas para mim não resolveu É E aqui embaixo são vários detalhes, olha Está vendo? Que coisa interessante Isso é uma obra de arte muito bonita Show E olha só a estação Que linda que ela é Já tem os trens ali Top Gente, isso é uma estação do metrô Olha que coisa mais linda Olha que riqueza de detalhes Fantástico, fantástico, fantástico E aí, o nosso destino Ah, deixa eu mostrar uma coisa que vai passar ali Olha lá O famoso ônibus de dois andares aqui de Londres Então, aqui ó É o destino Primeiro destino A gente vai começar por aqui O que será que é, hein? O que será? O que vocês acham que é? E aí, dona Maísa O que você está achando dessa fila? Está fácil? Está de boa? Ah, eu já entrenei filas piores Essa aqui Vamos ver quanto tempo vai levar Vamos ver quanto tempo vai levar Mas já está na chuva para se molhar Já está na chuva para se molhar É, é verdade É verdade A gente está aqui Perto das plataformas 9 e 10 Em Londres Já pegaram a referência ou não? Plataforma 9 e 10 Londres Ah, não vou mostrar onde a gente vai ainda não Calma Não é não? Já mostra, né? Então tá bom Aí, galerita Harry Potter Tem uma pequena fila aqui A gente vai tirar foto ali Na plataforma 9 e 3 quartos Infelizmente não deu certo o passeio no Harry Potter Mas a gente veio aqui na plataforma e na loja Para conseguir ter o máximo de interação possível E tem essa filinha aí Tem um monte de criança e nós Mas aí já dá dica, né? Se for comprar para ir no Harry Potter Conta com bastante antecedência Senão não vai achar Senão não acha Senão vai acontecer o que aconteceu com a gente Gente, tudo do Harry Potter Sapo de chocolate, cerveja, manteigada, dinheirinho Olha o que a Maís achou 17 pounds Que fofuridão Os feijõezinhos que tem aqueles sabores esquisitos Roupas Roupas Cara, que demais Que demais Que demais Tem uma bolsa aqui que eu achei super chique Olha isso Olha que finesse essa bolsa Olha que trem chique Essa aqui tá 45 pounds Top demais Mala de viagem Tudo que você possa imaginar do Harry Potter Você encontra aqui Gol Olha isso aqui, gente Que demais Que demais Acho que eu vou ter que gastar uma grana aqui Não vou resistir, não Pessoal, a gente saiu aqui num lugar A gente saiu lá do Harry Potter E tá caminhando em direção ao restaurante E isso aqui é um... Um córrego Parece Tem as casas Tem Empresas Vários barcos Com a galera morando dentro Muita gente passeando por aqui Passando por aqui Tem patinhos Olha que bonitinho os patinhos ali Tá vendo? Lugar que é bem da hora Bem diferentoso Curtimos, curtimos Olha que bonitinho os patinhos ali, galerinha Tem um aqui bem pertinho de mim, ó Muito fofinho esses animalzinhos Tem uns grandão ali atrás E olha Olha que dia bonito tá fazendo Tá frio, viu? Tá uns 2 graus Não tá muito calor, não Mas que delícia de lugar Gostamos E galerinha A gente acabou de chegar aqui no lugar Que a gente vai comer Mas calma Que a gente não vai comer no carro, não A gente vai comer aqui, ó Popis Fish and Chips Diz que é famosíssimo E aí a gente vai provar Essa comida tradicional aqui De Londres, né baby? Vai ser o nosso primeiro Fish and Chips em Londres É E aqui em Camden Town Que é a terra De quem? É em Mine House Top demais Então já já vamos conhecê-la Galera Então vamos entrar Que eu tô morrendo de fome E eu já tô vendo Que tem uma fila ali Vamos ver se a gente consegue almoçar Vamos deixar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A terra da Mine House Olha aqui essa faixa de pedestre Super interessante Essa rua cheia, cheia, cheia de lojas Tudo quanto é coisa diferentosa Que você pode imaginar Tem coisa moderna Tem coisa clássica Tá vindo um caminhão Um ônibusão top aí De dois andares Vem pra lá mais coisa também Aqui é bizarramente Muito movimentado E a gente vai aqui Caminhando pelas ruas Pra conhecer um pouquinho mais Da cultura desse lugar Que achei fantástico E também Pra chegar num outro destino nosso Na nossa jornada aqui Do nosso primeiro Galera Essa rua aqui Eu achei muito interessante Porque ela tem esses globos Aqui no meio E as pessoas vão comendo nela E é um lugar que tem muitos restaurantes Tem muita vida gastronômica aqui Muita coisa interessante pra ver Pra explorar Pra conhecer A gente achou bem legal aqui Ainda aqui em Camdental Então dá pra fazer muita coisa aqui Dá Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida que dá sim E aqui está pessoal Um dos nossos destinos A estátua da MN House Aqui no bairro onde ela morava No bairro onde ela vivenciava E fica bem dentro aqui Desse super complexo Chamado Camden Market É o que está escrito ali na frente Ali também tem uma outra estatueta De um personagem, né? Tom Raider Ah, inclusive está ali escrito Ali embaixo, né? Tem uma loja Tom Raider Vamos ali ver Vamos lá, Curiá Esse lugar aqui parece bem legal Tem vários cavalos Bonitos Ah, tem uma loja também Do João e Maria De doce Coisa mais linda Tem muita coisa pra fazer Ah Bizarro A quantidade de coisa Pra fazer Aqui Topa demais Galera Olha o que a gente Acabou de conseguir flagrar Aqui Uns esquilinhos Tem um aqui Tem outro ali, ó Ó Bem no meio da tela Olha que bonitinho que ele é Távamos andando aqui na rua Falei Vou fazer uma pausa A Maísa tem que ficar de olho Nos esquilinhos E achou Dona Maísa especialista Em achar esquilinhos E aí galera Pra quem é fã Dos Beatles Aqui está um lugar Muitíssimo Importante Que é nada mais Nada menos Do que A famosíssima Faixa de pedestres O lugar é muito Muito bonito Muito Muito bonito mesmo Bastante construção Moderna Diferente da época E Essa aqui A famosíssima Faixa de pedestres Então o pessoal fica aqui Disputando uma fotinho Andando pra lá Andando pra cá Atrapalhando um pouco O trânsito E E é isso Um dos pontos turísticos Aqui de Londres Essa faixa de pedestres Aqui Daquele álbum Tão icônico Dos Beatles Pessoal Essa é Nada mais Nada menos Do que A Baker Street Quem aí é fã Do Sherlock Holmes Das suas aventuras Dos mistérios Que ele descobre É aqui Que tudo se passa Olha aí Os típicos ônibus De dois andares E olha só A gente está bem na frente Aqui Da Sherlock Holmes Museum Está na frente Aqui do museu De Sherlock Holmes São 16 euros Por pessoa Para entrar O museu Entra por aquela portinha Que tem aquelas luzes À esquerda E aqui à direita É a loja Então é só você Entrar aí Na lojinha Você pode comprar Um monte de coisa É bem interessante O pessoal é vestido Com roupinha de época É bem legal E olha lá Que legal ali em cima Olha lá Sherlock Holmes 221B Consulting Detective 1881-1904 Bem interessante Muito bacana Mais um check aí Nas listas Que a dona Maísa Preparou aqui Gentilmente De lugares Para visitar É muito emocionante Conhecer esses lugares É da hora mesmo Vamos para o próximo Vamos ver né Que haja a perna Aí pessoal A gente está no segundo andar Daqueles ônibus vermelhos Deu certo Hoje é turista Nível máximo Tudo de turista A gente está fazendo Uma coisa de turista Que eu tenho que fazer em Lisboa E eu não faço Porque eu moro lá É andar de tuk-tuk E aquele bondinho É verdade A gente precisa fazer isso Porque a gente vai Para a Veira Ou anda de moliceiro Vem aqui para Londres Anda nesses ônibus De dois andares E no andar de cima Então lá em Lisboa A gente tem que andar de tuk-tuk também E bondinho É verdade Oh da hora Vou mostrar aqui para vocês E detalhe importantíssimo Falaram E eu não acreditei E é verdade Com o seu cartão De débito Lá de Portugal De crédito Também Você passa aqui Nos ônibus No transporte Se você tiver É o contactless Você só passa E está feito Não precisa nem Esquentar a cabeça Com isso É O contactless É a aproximação Tá Gente Eu estou aqui Algumas horas A gente chegou hoje E eu ainda acho Muito estranho A mão inglesa Eu sempre olho Para o lado errado Na hora de atravessar a rua E eu ainda fico achando E eu ainda fico achando Muito engraçado E diferente Os carros Com o volante Do outro lado É interessante Até na calçada Nos lugares que a gente anda Em vez de a gente andar Pela direita Quem está aí Tem que andar pela esquerda Você anda pela esquerda Então é muito estranho Faz uma confusão enorme Nunca sabe se está certo Se está errado Aqui é a escadinha Aqui vai para o andar de baixo Ai que da hora Estou gostando muito Olha que legal Turma Estou aqui na parte de trás Estou descendo as escadinhas Do ônibus Já acionei aqui a parada Olha o caminhar por dentro Tem todo um sistema de segurança Também Olha lá a dona Laizete Top demais As carros Toda uma inglesa E aqui agora Começando a correr Contra o tempo Por conta dos nossos compromissos A gente está em mais uma Lindíssima estação de trem Para visitar um amiguinho nosso Olha aí Olha que fofuridão Quem já assistiu Os filmes do Paddington? Gente a história Desse ursinho É muito linda Ele gosta de marmelada Tem muita coisa interessante Eu não vou dar spoilers aqui não Se vocês quiserem assistir Busquem aí Tem vários Paddingtons Espalhados pela Londres Pela cidade Esse é um deles E talvez a gente pode trazer Algum outro Paddington Aí nos próximos vídeos Tá bom? Vamos correr contra o tempo agora Gente Meu Deus E agora galerinha Olha lá Her Majesty Theatre A gente vai entrar agora Num teatro Aqui Assistir o que Dona Maísa? Realização de um sonho Um sonho da Dona Maísa Fantasma da Ópera Gente Eu nem acredito Que eu vou no espetáculo Da Broadway Aqui em Londres Pra assistir O que eu sempre quis ver E ó Já tá ali ó Olha lá a propaganda Deixa eu dar um micro zoom Será que vai dar certo? Não Deu uma boa Olha lá Phantom of the Opera Vamos aí assistir Esse musical aí Nesse teatro Lindíssimo E bem grande Gigante né? Top Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá